Olá meus amigos, muito boa noite a todos, infelizmente a nossa fanpage não é só de alegria, não é só de coisas boas. Hoje, 21h, um grave acidente aconteceu na BR-010, antes da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 88, em Ipichuna do Pará. Um veículo Gol preto, que ia sentido Ipichuna, Belém, acabou colidindo com um caminhão e as duas pessoas que estavam dentro do carro acabaram se ferindo gravemente e uma delas não resistiu e veio a óbito. Trata-se do então conhecido muito aqui de Ipichuna do Pará, o mecânico Elielso, e o outro está em estado grave no Hospital Geral de Ipichuna do Pará. Ele que é sobrinho de um empresário aqui de Ipichuna e conhecido como Gustavo. se encontra muito machucado, está em situação gravíssima no hospital e a nossa fanpage Ipichuna desguiada está aqui trazendo a notícia de última hora, não para ganhar estátua, mas para informar as pessoas desse grave acidente que aconteceu agora há pouco. Nós ficamos sentidos pela vida do nosso amigo mecânico Elielso, aqui da cidade de Ipichuna do Pará, mas são os traços que a vida nos dá. Nós deixamos aqui todos os nossos sentimentos, a família do Elielso e pedimos a Deus que acompanhe os procedimentos do Gustavo, que ele possa se sair dessa, sair bem, e nós fica aqui o nosso, a nossa torcida aí por você, Gustavo. Fica aqui a nossa torcida, que tudo dê certo para o Gustavo aí e que ele possa sair dessa aí o mais rápido possível. Estamos com você, viu, meu amigo?